A CIDADE NO BRASIL 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 BORA A CIDADE NO BRASIL Kami baru Mencuritakan Pada tempik hujan aware pun tidak giveaway Eu acho que é muito importante. Apenas isso é um desenho que aprendemos. Enhá! Enhá, enhá. Enhá, enhá. Então, a gente, eu acho que um um evento muito interessante é quando chegarmos em Jepang. Porque eu acho que isso é um lugar de visitar. O que é o que é? a experiência quando a genteva com a estudante de S.M.R. Oh, a experiência quando a genteva... Oh, a experiência que a genteva... Não há em Singapura. Então, a genteva com a genteva. Ok. Ok. Eu realmente gostei da viagem para a paisagem que eu sempre vejo em dia. E eu senti que é uma experiência muito emocionante para mim. É muito bom. Eu acho que o oeste é muito legal. E eu sinto que as pessoas aqui são bem-bem, então eu vou perder a indonesia. Ok, eu acho que uma das coisas mais lembranças foi estar lá no dia, jogando taiki com vocês. Jogando babi. Jogando babi. Isso é muito divertido, sim. Minha companhia é... Eu vou fazer um dia em 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 dia. Estou acaso cinco sãoö啊, os adai em com seus jovens, redeem a budget, 保cê em dia e crime ou não部分han resource. E a viagem é sobre o prenam seu a du intermediתח de atas. realização às contas. Realidade que eu o técnico terutora em dia 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 Então, eles voltam com a conhecimento que sejam bem-vindos e sobre a cultura e o alimão. Eu tenho um experiência muito interessante, muito interessante, e é a terceira, eu tenho um aprendizagem de como a alimentação, a alimentação, é bem-vindos, é bem-vindos, é bem-vindos, é bem-vindos e bem-vindos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal